Essa daqui é uma carambit. Uma carambit no CSGO como todos vocês conhecem. Ou seja, eu tenho uma carambit e estou segurando uma. Porém, você já viu uma carambit em terceira pessoa? Na mão de um aliado, um inimigo ou de algum amigo seu que tem essa faca? Você já notou alguma coisa? A carambit sendo vista em terceira pessoa fica numa posição completamente diferente do que na visão com quem está com ela na mão. Como explicar isso? Não tem sentido. Ou melhor, não tinha. Agora tem, rapaziada. Esse bug foi corrigido através de um mod. Essa é a maneira correta que deveríamos ver a carambit em primeira pessoa. Tomando como base que o correto é a forma que ela é vista em terceira. Cara, eu disse, mano, eu vou ter que jogar com ela para ter uma opinião formalizada. Mas eu já queria que vocês comentassem aí o que vocês acharam. Eu estranhei. De início é que eu estranhei. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do CSGO 1337. Eu acho que a correção poderia ser contrária. Mantém como é em primeira pessoa e troca em terceira. Mas vamos ver. Vamos jogar. Vamos experimentar. Vamos ver como se sai. Nossa. Última meada, 77. Se você não está contente com as skins do seu inventário, saiba que você pode trocá-las agora e uma outra muito melhor. Skinsmoking.com é o melhor e mais confiável site para trocar skins de CSGO do mundo. Acessando agora pelo link da descrição, você pode ganhar até 5 dólares de graça. Basta clicar na foto de perfil, ir em remédio de carbonos e aplicar o cupom DOG. E pronto. Agora seja feliz com a sua nova skin. Antes, eu sei. Estou devendo aí algumas faquinhas para vocês. Então, eu vou mandar a Shadow Daggers, a Bayonetta e a Gutlor para 3 apoiadores do cupom DOG lá no Keydrop. Então, vamos sortear aqui 3 apoiadores. O formulário foi preenchido aqui 3.728 vezes. Então, sortear 3 números de 1 a 3.728. Nossa, só número alto. Lucas Talencar. Olha, ele realmente fez o depósito. Esse daqui vai receber a Shadow Daggers. Valeu, Stallone Cobra. Agora o 3.462. Nathan Borzata. Usou também, o staff confirmou. Então, vai receber aqui uma baionetinha. E o outro é o 2.463. Arroba Eduardo De Orsi. Outro que fez o depósito. Vai receber aqui a Gut. Deixa eu confirmar aqui no celular. Para ganhar uma faca, basicamente, você precisa depositar no Keydrop com o meu cupom, Cupom DOG. Esse cupom estará 10% de bônus. E aqui no Keydrop, guys, você tem várias formas de depósito, incluindo o Pix. Então, deposita, usa o Cupom DOG, óbvio. Você precisa ter mais de 18 anos. E preenche o formulário direitinho, mano, para não ter erro. Eu já confirmei no celular. Então, ó, facas enviadas. O cara da Gut, inclusive, já aceitou. E olha o tanto de faca que eu já enviou. Gut, Flip, Carambide. As próximas serão essa Noma de Aquecimento de Aço Goldgen. E essa M9 Aquecimento de Aço também, né? Semi Goldgen. Só não é Goldgen, porque tem umas mochinhas azuis. Enfim, Keydrop.com o melhor. E mais, confia no site de abertura de caixas do... Bora, galera. Eu estou no Bombe A. Eu também, Tb. Eu também. Mano, não gostei, galera. De verdade. Não curti, mano. Não sei. Vamos jogar. Vamos vendo durante a partida. Aí que eu mudo de opinião. Mas assim, a opinião inicial é que... Da forma que conhecemos, é muito melhor. Nada, nada, nada. Mano, é liga. Subiu, liga. Batei um. Aí, liga. Muito bem. Subiu, c... Pegou, liga. C4. Bata, liga, galera. Camelão. Boa, boa, boa. Sem cabeça, mano. Liga. Liga, liga, liga. Eita, gente. Que pinada. Ligueta, ligeta, ligeta, ligeta. Tá meado, que pinada. Boa, boa. Vocês vão comentar que a animação é igual da M9. E eu elogio muito a animação da M9. Mas a animação da M9 combina com a M9, tá ligado? Com a caramba, a gente não tem nada a ver, mano. Nada, nada a ver. Batei uma. Vou bangar uma M9 aí pra vocês. Calota, calota. Banguei. Nossa, que bang merda essa aqui. Nossa, tomei. Peguei um M9, tem mais um, mais um, mais um M9. Pode vir B? Pode. Pode, pode. Pode. Pode B, Overd. Deixou aqui. Overd, por que você tá de doberetas, velho? Inacreditável, cara. Entrando água. Matei, filipão. Calma, se tu segurar mais um pouco, eu tô chegando, velho. Eu vou ficar vivo. Mas não dá cara. Vou ir na maciota. Já entrarei de bomba? Provavelmente. Ué, nem escutei esse plant. Boa. Filipão. DHS, Filipão. Boa. Tá, tá aí. Meu Deus. Sai pra lá, maluco. Espírito, irmão. Eu tô brabo, mano. Vamos, 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 vamos. O meu cara mete. Caverna tem, matei. Poxa, caverna. Tem rato, só tem rato. Cuidado aí, azul. Vou virar pá. Matei caverna. Vai virar. Subi aonde, liga? Não. Ajuda aqui, galera. Segura aí um pouco. Cabecinha. Camou, camou. Não dá cara, tá de alto. Não dá cara. Cara, tá muito estranho jogar com essa caramba, tio, velho. Meu Deus, mano. Não tô acostumado. Mentirou, mentirou aqui. Nossa. Dois, liga, dois, liga. Ah, me viu. É pra aí, é pra aí, é pra aí. Tem banho, Filipão? Me mataram no janelão, velho. Tira a cara um pouco, consegue? Apertaram pra ele, velho. Olha, eles vão bem ainda, cara. Não acredito. A gente guarda essa cara. Meu Deus. Ai, cara, escutei esse cara quebrando lá na jungle. Fiquei muito louco. Vou voltar pra A aqui. Vou continuar na B lá. Vou, vou, vou. Tem que jogar um air, hein, rapaziada. Precisa dar um air ali pra dar um suportezinho. É, é eu que tô. Só que como tava sozinho, não tava dando para. Tem meio. Dois e meio. Nada B por enquanto, não é rush. Não, não. Acho que tem caverna, tá? Carroça, dois. Ruxa, caverna, caverna. É pra lá. Preciso de ajuda. Virar, vai virando lá. Tem dois carroças aqui. Vou, eu tenho um grenade. Vou, tá aqui. Vou, vou, vai B, vai B, vai B, vai B, vai B. Beleza. Pode passar meio o cachorro, cuidado. O caverna voltou, eles vão pra B. Calma, ainda... Só tinha um B aqui. Eles vão pra B, eles vão pra B. Vai ser B. Eles vão entrar B, confiado. Deixa comigo. Joga vocês dois do bomba. Só cuidado com as tuas no mercado aí. Eu vou ficar aqui, galera, pra... Não sei. Dá tempo deles decidirem. Você pode deixar, eu tô bem lá. Tô com medo do mercado. Vamos guardar, olha o tempo. Mano. Vai entender, né? Meu Deus, o que se fosse corretinho é esse que não joga um 3x2. Mano, vamos... Vamos estourar esse a B, vamos estourar esse a B. Mas vamos no contato, confio. Falem, já disse. Pula a janela, galera. Pra entrar B tem que ir pular a janela. Romeu? Não pode... Planta pro ele, planta pro ele, planta pro ele. Mais um mercado, mais um mercado. É, vai comer no mercado, vai comer no mercado. Peguei. Ah, já acabou, já era. Já acabou. Isso foi lindo. Tô partindo aqui pro meu décimo round pra essa faca e eu não gostei. Porque não combina com o formato da faca. Com uma talonça é a mesma coisa. Não rolou, mano. Não gostei. Valeu, valeu. Cara, vamos fazer o seguinte, ó. Confia. Todo mundo estoura essa liga. Estoura essa liga e sobe A. Puxou o palácio aqui, tá? Palácio. Matei. Muito barulhento, amigão. Tem que fazer menos barulho. Calma em CT, calma em CT, calma em CT. Vou bangar pra você, vou bangar pra você. Vou bangar. Vai lá. Chega perto. Banguei. Meada, 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 meada. Não, maluco, não. Última meada, 77. O pai entende o pixel. Quem viu o tutorial desse pixel no canal, hein, rapaziada? Esse pixel eu gosto. Eu vou estourar B, vocês estão indo B aí. Eu vou estourar B, agora eu fiquei maluco. Não vou não. Pode estourar B, pode estourar B. Mercado, mercado. Eu acho que eu tô chegando pra ajudar vocês aí. Mais dois, né, cara? Vai ser um mais de dois aí. Costa, 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 tapete, costa, tapete, costa, tapete. Dois, dois tapete, costa. Passa um. Tem mais um, tem mais um. Fugiu, fugiu, fugiu. Fugiu, fugiu. Não tem que estar empate. Jogou muito, tá, irmão? Joga muito. Jogou muito mesmo. Jogou muito. Ô, Filipão. Qual que é o tema do vídeo? É, cara, é um mod de uma Karambit. Que ela fica do lado oposto. Ó, o The Boy, você tá vendo a Karambit na minha mão? Aqui, ó, você percebe que na minha mão, ela não tá como tá na minha tela? Ah, sim, que ela fica puxada pra frente, né, na tua tela. Daí aqui, entendi, entendi. Então, eu tô com um mod que, pra mim, ela tá exatamente como você tá vendo, sacou? Bora, bora, bora matar esse jogo aí. Bora, 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 vou fazer jungle. Mas, ó, qualquer coisa faz cabecinha, jungle e come o CT, tá ligado? Vamos tentar dar o nosso CT. Morre. Planta pra caverna. Ai, abriu a cabecinha e me pegou. Tá ele, tá ele. Mano, eu vou fazer uma K5. Não vamos dar kill. Vamos pegar o Rush, ó. Filipão, marca B, marca um rato, vou marcar falácia aqui. Vamos empatar essa partida, não, de verdade. Empatar essa partida é como se fosse uma derrota pra mim. Tem uma Bang aí ou Rush? Faz uma Bang, faz uma Bang. Boa, me fez uma Bang, Boa, me fez uma Bang. Alpe L. Bang aí. Calma aí, tira a cara, tira a cara. Se quiser, eu tenho uma tensão aqui na B, vocês entram lá no Switch, aí. Tem, tem, mano. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos juntar, vamos juntar, vamos juntar. Faz um fake aí, Filipão. Faz um fake aí, Filipão, rápido. Eu tô bom, já, pode. Meu Deus! Come CT, come CT, come CT, galera, come CT, galera. Vou bangar lá no fundo. Banguei lá no fundo do CT. Siga CT vocês. Nossa, que barulho. O CT tá clio. Calma, calma, 3x2. 6 agora, 5 agora, 5 agora. Não dá cara agora, porque é pior. Não dá cara agora. Boa, tá bom. Deixa o zoom. Tá no bom, bichão. Eu acho que ele não defuso. Esse pixel não tem erro, rapaziada. Se vocês quiserem aprender esse pixel e vários outros, assistam esse vídeo aqui, vale a pena. Conclusão final. A carampity tem que ficar como é. Óbvio, pra não ficar errado, é mais fácil, óbvio, corrigir a visão dela em terceira pessoa do que em primeira. Deixei a primeira como tá, do jeito que tá, tá perfeito. Não gostei. É a minha opinião. Mas eu quero saber a opinião de vocês, então não deixem de comentar aí. É isso, manos. Dois vídeos novos todos os dias aqui no canal. Eu e o Rinho vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal, que eu acho que é um 337. Fá. Lô. 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 Tchau, tchau.